Olá! Olá! Estou aqui! Olá, pessoal! Como você está? Você está bem? Você está bem? O melhor oi deste mundo. O melhor oi deste mundo, deste planeta. Eu vou desligar a câmera que estou comendo. Misericórdia, não precisa falar tão perto assim do microfone, porque você deixa o nó surdo. Pode deixar um pouquinho mais longe. Hoje é o 11º. 11º. Este não, filha. Este não. Não chegou todo mundo? Não chegou, não. O Otávio... Gente, o Otávio virou uma lata de refrigerante jogado no rio. Ponção! Alô! 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 João está indo para a lua João Amaral está indo para a lua Ah é, João Amaral Ai gente, vocês já assistiram Lançamento de Foguete pela televisão? É a coisa mais linda desse mundo, né? Eu já Nossa A gente tem alguns vídeos Desse Hubble aí Pela BBC E o som é assim Como se você estivesse dentro do cinema Então é uma coisa assim Explosiva mesmo Quando sobe parece que você está lá Eu fiquei impressionada É muito legal O que foi isso? Vou terminar a chamada O que foi isso? A sua internet está ruim? Está saindo aquele som metalizado Como se a internet estivesse falhando Tia, eu que estou Passando o dedo no fio do violão Ah Nossa, parece muito Quando a pessoa vai falar E começa a travar E fica um negócio Meio robotizado Meio assim, sabe? Parecia muito Olá Bezoas do Planeta Terra Eu estou com a guitarra Olá, Breno Como você está? Não tenho medo Eu estou com a I'm funny Tia Tia, hoje eu fiz aquele negócio lá Da página 78 Ah, que belíssimo Muito bom Tia, não deu Porque ninguém está Eu não estava parando em casa Tia, não deu Tia, não deu Tia, não deu Oi, Clara Onde estão as garotas Nesta sala? Olá, Clara Bem-vindos Davi Tia Fiorella Noriette Heitor Heitor Já está aqui Faz tempo Brincando comigo Elô Noriette João Amaral Oi, tia Oi, tia Eu estou aqui Lembra de mim Tipo, nós esqueceram de mim Parte 3 Olha, eu vou sair Pra tentar testar um negócio E já volto O Pietro não veio Não pode Davi You got You got 30 seconds Alright Tá Vocando 29, 28 Ok, guys Happy Children's Day Hoje é Students Day O que vocês fizeram de legal Nas outras aulas Tem que fazer brincadeira Todos os professores fizeram História História Estudar Português Tipo, a gente fez uma atividade de música Que a gente tinha que pegar dois copos de água Um com um pouco de água e outro com mais Aí a gente tinha que pegar uma colher e bater neles e fazer uma música A gente me mostrou Pleno de copos A inode de português A professora Ela não fez nada Na de história A professora Ela não fez nada E você tem que fazer alguma coisa Porque senão eu vou ficar bravo Eu pensei que ia falar E você tem que fazer tudo Que as duas não fizeram É isso aí Ok I planned something for you To celebrate Otávio Você pare de falar comigo Nesse negócio Muito perto Que eu fico E Eu vou mostrar pra vocês já Não é uma coisa assim De outro mundo Mas eu acho que vocês vão gostar Porque o quarto ano gostou A pena É uma coisa muito grande Então não dá pra todos participarem Jogo da memória O que é isso? Jogo da memória? Jogo da memória? É? Jogo da memória? Não Aquele jogo da memória Que a gente jogou aquele dia Ou pode ser esse aí também Esse é um jogo de dinossauros Eu tenho escolhido O tema Jobs, places and routines Então a gente vai ter perguntas aqui Sobre jobs, places and routines E eu não sei se vocês estão vendo Esse little guy aqui Quando você erra Ele morre Então o bom seria Se você conseguir Se acertar Pra que ele pudesse fazer Todo esse caminho Atravessasse todos os dinossauros E chegasse aqui Ok? Mas só que Não vai ser só uma jogada Caralho A pessoa Você tem que escolher A pessoa fixa Pra tentar chegar Até o final Porque Se a pessoa acertar um E acertar outro Deixa eu explicar O jogo é assim que funciona Aí não vai O jogo é assim Quem acertar Vai ficando Quem errar Vai saindo Tá? Assim que funciona E pra ficar justo A gente vai Sempre fazer One boy And one girl Porque senão As meninas nunca participam Porque se eu fizer Pela lista de chamada As meninas não vão participar Vamos sim Tia Eu Clara Davi Zalão Depois Fiorella Depois Heitor Depois Heloísa Como é que eu vou fazer? Tia Voltei Eu sou um ser humano Eu voltei Voltei Já fui Tia Welcome back Então Tia Cadê você? Tia Como que faz Pra Como que faz Pra colocar Quando desligar a câmera Colocar uma foto Como que faz isso Pelo amor de Deus Você precisa fazer Você precisa fazer Você precisa fazer Um jogo Você não tá me perguntando Isso na hora do jogo Eu sei Eu sei Ô Ô Junvio Vai logo Tia Pode ir Deixa esses caras Olha aqui O que eu fiz Tia Eu tô indo aqui Pela sequência Que aparece pra mim Lucas e Breno Ok? Lucas e Breno O resto Turn off your mic O que eu tenho que fazer? Irra Vambora Lucão Tia O que a gente Bora Lucas E Breno Oi Eu calmo aqui Senão eu acabo perdendo Let's roll the dice O primeiro Ó Faça um paroímpa aí Quando eu falar Go Vocês colocam o dedo Pra contar Tá? Espera aí Deixa eu ouvir minha câmera Escolha um paroímpa primeiro Ímpa Ok Paroímpa 1, 2, 3 Go Yes Sim, alright So let's do it Breno I'm rolling the dice First question Ok So it's about transportation Alright A Olha a picture aqui Fly planes Bus driver Pilot 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 Ok Next Lucas It's you Vamos lá Bora Rolling the dice Não erra Não erra Não estrague meu orgulho Não E meu Lucas Por que? A Pilot Breno Quando o seu amigo Vai falar Você fica quieto Por favor Be quiet A Pilot Works At the Bus station Airport Hospital Or restaurant Airport Airport Alright Next Ok Essa Que a rest Enquanto isso Né Eles permanecem Porque eles estão acertando Breno Let's roll the dice Choose the correct answer I travel to London by Every day Bus, ferry, train or plane Bus Bus Sorry Era o que? Era o que? Plane Era plane Criatura O desenho aqui Ah Eu tava ouvindo esse desenho É Eu não vi esse desenho Nenhuma vez Eu tava olhando só pra palavra Eu tava olhando só pra palavra Ó, gente Eu vou deixar o Breno Só pela questão De que ele não viu o desenho Tá, gente? Eu juro que eu não vi o desenho Pode não Olha aqui Olha aqui Mostra O que falta aqui Está aqui Todo mundo entendeu? Todos Vamos lá Ok? Pra não acontecer de novo Então vamos lá Breno Breno Ok? Vamos lá Let's roll the dice Ele não viu Então vamos considerar Choose the correct answer A Police officer Olha o desenho Police officer Agora eu vi Ok Então vamos lá Lucas Agora eu vi o desenho Agora eu vi o desenho Breno Eu vou ter que mandar você desligar seu microfone pra você Concentração Concentração Lucas Choose the correct answer Focus It's a Relojinho Olha que horas estão no relojinho To twelve It's a quarter to twelve It's half to twelve It's time to twelve Or it's past to twelve Salf Half Half É Não Era o timing Não Era em quarto Não era Era o pé Eu acho que era o pé Quartar 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 Quem que respondeu o quarto Otá Eu Ô tia Faz um tempão que eu não estudo isso Que eu nem lembro mais Ó Vai ser o Lucas e vai entrar o Otá Vamos lá Oxi A vida hein Lucas Mandou mal O Otávio O Otávio veio pra arrasar agora Que justo Abre aí o Otávio Tia Pera aí que eu vou aumentar Ô tia Mas não fala Se não assim Era pra ser eu sozinho Ô Lucas sozinho Ou se não Troca os dois Não Todo mundo tem que participar Para a gente reclamar na Breno Vamos lá Mas você fez Eu e o Lucas Aí você vai fazer Só o Otávio Então quem vai acertando Vai continuando Fica aí It's Tarnarná Reloginho Past Seven Half Quarter Full Or o'clock Breno Half Eu? É Quem respondeu o motivo Foi o Lucas Então agora é você Pra depois o Otávio Cada hora é um Que responde Vai It's a half A half Perceba Yes, very good Otávio, you Depois eu vou Vou voltar aqui A sailor Pay attention A sailor sears Picture Olha isso aqui, olha bem Across Deita fácil Climbs, ships, buses or trucks Chips 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 Salgadinho Doritos Doritos Bora, Otávio It's your turn Roll the dice Bora, Otávio Voltando um pouco I got a picture At 10 p.m. É lógico que ele tá dormindo, né? Sleep, eat, run Or dance Ô tia, é pela imagem, não é? Aham What's your answer? É a zip Ok, that's it Você só precisa falar em inglês Não adianta você falar dormindo Eu não conheço essa língua Que linguagem é essa? Ok Otávio, it's your turn Bora, Otávio Bora ganhar essa bagaça, rapaz Roll the dice Choose the correct answer My dad works to Sorry Goes to work by Ele tá fácil, né? Taxi 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 Táxi Ali em cima Bora É verdade Eu vou deixar quem ficar falando enquanto eu estou lendo Esperem eu terminar de ler Que os dois falam igual menina Vocês falam demais Misericórdia Vamos lá Depois fala com a mulher que fala muito One, two, three Let's roll the dice Breno e Tio Choose the correct answer My mother goes to work by Train 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 Alguém fala para o Breno que eu acabei de repetir? O que? Você precisa terminar de falar para ele falar Obrigada, Davi O Breno acabou de ser desclassificado Não, Tio Não, vem o que você tinha falado antes Mas eu tô no lugar dele Eu já te dei duas vezes Primeiro você não vê o desenho Depois eu repeti três vezes Você falou o que sobre os negócios aí? Você falou o que sobre o negócio? Não vi Você falou Agora fui eu Agora fui eu Agora fui eu Você falou que na hora que direcionou Você falasse eu ia ser desclassificado? Breno Breno Eu falei Que não podia falar Você falava muito Ele ia acabar com ele falar Então Nossa senhora Agora se eu falava Vídeo, alerta no lugar dele Davi, vamos lá Distança um pouco Breno Minha mãe vai trabalhar Vai Olha a pink Pra depois não reclamar E se calar Desclassifico Bus Taxi Train Truck Train Train Vou de train Otávio Let's roll Let's roll the dice She's the correct answer My sister O que Davi? Doidinho pra ser classificado Tia, falou Tia, falou Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou My sister Goes To work By Picture Bus Taxi Van Or truck Van 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 All right Roll the dice To return Let's see He drives Bus Taxi Train Or truck Truck Right Next Todo mundo vai responder Todo mundo vai responder Sorry Roll the dice Otávio Choose the correct answer He is a Look at the picture Chef I'm sorry Chef Waiter Doctor Or firefighter Waiter Waiter Teve gente que falou Chef nesse daqui Errado All right Vamos lá, Davi Choose the correct answer A waiter works Inã Nem vou ler Vai Responde Airport Restaurant Pharmacy Hospital Espera um minuto Donhau Donhau Ok Thank you Bye Restaurants Restaurants Right Next O Otávio Let's roll in the dice Choose the correct answer I come to school by car, bus, train or plane Bus Bus light Davi Roll the dice Choose the correct answer Lily comes to school by bike, car, bus or truck Não tem como você mudar as perguntas não, tá muito fácil Vai, vai mudar a carma, carma que já tá chegando, vai Let's answer Let's answer What happened What happened Truck Truck Pode ser pra hoje Vamos, Davi, criatura Responde Car Car Ah, não Eu tava com o microfone ligado Eu tô E agora que eu precisei Cadê o telefone, meu Deus do céu? Eu mudei pra outro lugar Quando chegar aqui na caverna, eu vou mudar, tá? Let's go O Otávio Roll the dice Choose the correct answer A chef, doctor, dentist or pilot Chef Ok, next A chef who works in a Eu falo Library Airport Roll the dice Olha, em minha defesa, eu mudei de lugar Desculpa É restaurante a resposta Muito obrigado Bruno, vai no lugar Vai no lugar Tá terminando já Choose the correct answer He is a doctor, a dentist, a chef Or a firefighter Aí ferrou Porque a câmera tá bem pequitinha O negócio tá tão pequeno Mas é que eu consegui identificar Dentist 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 Tia, só tá indo Pessoal repetida, tia Tá dormindo Ah, tá aqui Acabando, gente Tá acabando Tia está acabando Tia está acabando A dentist works in a dental Station, hospital, clinic Or pharmacy Davi Normalmente é em clínica Mas também tem um médico que trabalha lá no hospital Ele está aqui Ô tia, pra mim você tá travando um pouco E o e-mail tava falando que tava em válido Zeramos o jogo Ok, ok Agora eu vou Bate aqui Zeramos o jogo Ô tia, não teve graça Porque eu não participei Calma, João Victor Só por isso que não teve graça, João Victor Foi só por isso que não teve graça É, se você não tivesse participado Eu duvido que você ficaria feliz Mas só por isso? Se você... Se você... É, se você jogar Fortnite Você joga Fortnite Eu tô comendo nada É Um monte de gente não participou Otávio, não É, João Victor Você vai escolher um desses aqui Mas escolhe um tema mais Ó, countries and capitals Body parts Actions Stationary Então vamos ver os temas que tem pra zumbi Vamos ver Bedroom vocabulary Clothes and color Clothes and color Clothes and color No more zumbi Useful interview expressions Ah, aqui é level 5, hein? Aqui é level 5 Isso que eu tava falando Aquele lá também Agora não tem sombra pra ler, hein? Agora não é brincadeira de criança não, hein? Vamos ver? Let's start Pera aí que eu vou te ligar minha câmera aqui rapidinho Tá Então We got João Victor Vamos ver alguém que ainda não participou De preferência É uma menina Temos Clara Clara ou Heloísa? Clara Acabou de sair Então vamos lá Helo, quer participar? É Não, obrigada Clara entrou Mics aberto Mics aberto só pra Helo E pro João Victor Let's roll the dice But first Para o ímpar Ô tia Mas eu cheguei uns minutinhos atrasada E eu não tô entendendo nada Eu só tenho que responder a pergunta Só isso Ah, tá Helo, você quer falar o ímpar? É ímpar Ok Então Quando eu falo gol Vocês dois colocam o dedo assim Pra gente contar Tá? One, two, three Go E aí, gente? Vamos ver O Victor demorou, tia O Victor demorou Não O que demorei? Eu fiz Eu fiz Olha o Bruno jogando, dia Só pra não ir Taremos discutir Mas vamos jogar de novo Então, Elisabeth Go Four Quem que pediu par? João Victor? Eu Eu falei Agora o João Victor ganhou Não tem como me pedir Agora o João Victor ganhou de verdade Então, Victor, você começa I am afraid I didn't catch that Lembrando que quem erra sai E entra outro, ok? Como esse é mais difícil Vai votar agora todo mundo aqui, tá? I am afraid Isso é impossível Isso é impossível Lembrando que se falar no meio É desclassificado I am afraid I didn't catch that Isso daqui é pro oitavo ano, eu acho, tia Calma aí, deixa eu pensar Eu não li ainda Espera eu ler até o final, criatura Ah, tá Você pode me dar uma dica? O que é afraid? Afraid Eu posso dar até três dicas, tá? Tá, o que é afraid? Ó, três dicas pros dois, tá? Porque quando eu falo pra um, o outro tá escutando, né, gente? Então, a primeira dica que você tá usando agora já Afraid É temo Não significa exatamente medo Mas eu receio, eu temo, tá? Ok Chuta Vou dar a dica number two Quando a pessoa diz isso daqui Ela está interrupting someone Ela está asking for repetition or clarification Ela está agreeing with someone Agreeing e disagreeing, vocês já sabem, viu? Disagreeing with someone Desagrado e agrado? Disagreeing with someone, eu acho Eu vou chutar Teacher Ó, agora A risada do meu personagem preferido ainda Tia, eu sei Tia, eu sei Pessoal, calma Deixa eu explicar I'm afraid Eu temo que eu não tenha compreendido Sabe quando você fala alguma coisa e a outra pessoa Eu não entendi, eu não peguei Entendeu o que você tá querendo dizer Interrupting Tia, posso falar? Posso falar, tia? Posso falar, tia? Ah, é segunda É segunda É segunda Caraca Caraca Carification Primeiro Quando todos estiverem participando O Breno e o Breno e o Davi vão poder concorrer novamente Mas o Lucas falou junto comigo, tia O Lucas era da minha equipe, lembra? Ah, Breno, você participou isso que eu tô falando Calma, deixa os outros que não falarem nada O Lucas também participou, tia Quem? O Lucas também participou O tia, ele participou com o Breno Ah, então vou ter que colocar outra pessoa Então tá Então o Lucas já participou É isso Então da próxima vez Ao invés de você ficar batendo na mesma tecla Fala Ele já participou Pronto, já resolve Otávio já participou Heitor, vamos lá Entra Heitor no lugar do João Victor In short Tá? In short Quem fala isso no início de uma frase In short Está Gives you time to think Agreeing with someone Interrupting someone Or summing up Ô tia, pra mim ou pro Heitor? É pra Heloísa, tá? O Heitor entrou no lugar do João Victor Mas o João Victor já falou Vai, Helo E o Kinha também tá na aula, tia Ele tá aprendendo A primeira dica Ok? In short In short Não é short de roupa Ok? É short de encurtar Pronto Helo? Passa por eliminação Vamos, Elô Chuta, então A última Tá, Meinar Por que que você acha isso? Tia, não sei Você fez por eliminação Ou você chutou? Só pra eu entender Por eliminação Eu sempre faço assim Por eliminação E ó Batendo palmas de pé pra você, Elô Arrasou Arrasou Em short É quando você fala Resumindo Tá? Very good Muito bom, Elô Tem que tirar o Luquinha Irmão do Davi Também tá aqui Tô vendo Hello Luca Z Hello Raoni já foi Não foi ainda Mas agora não é o Raoni Que tá comigo Peraí É o Heitor Tá bom É porque essas telas aqui Mudam o tempo todo So let us see the next Heitor It's your question Would you mind repeating that? Então a pessoa que diz isso Está interrupting someone Está asking for clarification Está disagreeing with someone Or está agreeing with someone Vai, Heitor Precisa de dica? Calma aí Tia, eu vou chutar A segunda? Number two Ask for clarification Yeah Tia, acabou sua aula Sério? São quatro e onze já Já passou É quatro e vinte Ah não, é quatro e vinte É porque eu esqueci do intervalo De dez minutos Eu esqueci do intervalo De dez minutos A pessoa que quase teve Um ataque de pânico agora Do you mind repeating that? Então você se importaria de repetir isso? Asking for clarification Você está pedindo para esclarecer Ok? Very good Viu, Heitor? Arrasou Porque isso aqui é muito difícil So next one Is for Eloísa, né? Eloísa está aí Firme e forte Vamos lá Choose the correct answer True enough Quando alguém fala isso True enough Ela está Interrupting someone Agreeing with someone Asking for a repetition Or clarify Or disagree Oh, sorry Clarity Tia, eu acho que eu já sei como é esse With someone O que é que está falando aí no meio, gente? Eu estou lendo ainda, calma Disagreeing with someone Vamos lá, Elo Tia, eu acho que é a terceira Eu acho Number three True enough Tia, eu posso falar com a... Ah não, eu já fui É a última, tia Não é, não é Vamos ver Quem quer tentar aí? Eu posso tentar, tia Mas eu não vou poder, né? Quem quer ainda não... Só falar mesmo Ah, tá João e Clara não participaram Então vai ter que sair aqui a Elo E vai entrar a Clara Então vamos lá Clarinha Eu vou dar então a primeira dica Porque a Elo Ela não pediu dica, tá? Quando eu falar que é dica... Que eu não quero não É muito difícil Ah, tá Então presta atenção Porque daí você aprende com o erro dos outros, ok? E com os acertos também Vamos ver aqui Ela quer participar, Fiorella? Fiorella? Quer substituir? Quer tentar a Elo? Não? Não sei Os meninos estão correndo para participar Você que sabe Falta o Raoni, tia Falta o Raoni também Então vamos lá Vamos colocar o João E o Raoni entra na próxima João Ó, true enough True enough True enough É quando você está falando assim Você está... É, aqui não vai ter como Porque não vai contar ponto Mas é quando você está concordando com alguém Alguém está falando alguma coisa Se você falar Ah, é verdade True enough Então, agreeing with someone Vamos para a next Quem responde agora Não é João Quem estava comigo era Heitor, né? Então Heitor Let's roll the dice Choose the correct answer Sorry to interrupt But Essa está muito fácil Não vou dar dica, não Asking for repetition Clarity Agreeing with someone Interrupting someone Disagreeing with someone Está precisando de dica? Ô, tia É se eu acho que eu já sei, tia Eu, Breno, já sei Eu acho que eu já sei Mas não tenho certeza Ó, vou dar dica então Porque infelizmente Prometi, tem que dar Sorry to interrupt Então a pessoa Está pedindo desculpas Já dê a dica Asking for repetition Agreeing with someone Interrupting someone A resposta está ali na pergunta Está muito fácil Vamos lá Muito fácil isso, tia Por Gente, você acabou de dar uma dica De ser Pum Exato Quem que está comigo É o João, né? João, it's you Roll the dice Choose the correct answer I suppose I suppose Eu suponho What I'm trying to say is Disagreeing with someone Quando a pessoa diz isso Eu suponho What I'm trying to say is Ela está Disagreeing Interrupting Saying something in another way Or agreeing João Sim, tia Travou aqui A tela Tem como você Parece que não vai ver Com o caso De algum Não vai ver Tia Eu estou com a câmera Desligada Porque agora Eu vou comer coxinha Que minha mãe comprou Meu canal Não pergunta ainda Você quer que eu repita, João? Você quer que eu repita? Eu não estou nem escutando O que você está falando Não estou vendo a tela Ele não está vendo a tela Ele não está vendo a tela Então está dizendo assim A frase que está em cima Está escrito I suppose What I'm trying to say is Então Eu acho What I am trying to say is A pessoa quando ela diz isso Ela está Disagreeing with someone Ela está Interrupting someone Ela está Saying something in another way Or agreeing with someone Ela está Disagreeing or agreeing Dessas duas Uma das duas Porque ele não está vendo Então eu vou ter que ajudar ele a eliminar Disagreeing or agreeing Agora eu vi Agora apareceu Tá Então eu escolhe uma das quatro Mas agora eu ia dar resposta, né? Praticamente Não dei Você falou que era uma das duas Você falou que era uma das duas Não, mas não é uma das duas Eu não escolhi Eu ia fazer disagreeing Agreeing Porque são parecidas E depois eu ia ler essas duas Não é a resposta Eu só estava tentando Tia, mas você acabou de dar outra dica Que você falou Não é disagreeing ou agreeing? Gente, eu não Estou me engano, tia Ok, over, over João Qual delas? Eu não dei resposta em nenhuma das minhas falas Fala, João Ah, esqueci que o João é indeciso Ele falou, tia Ele já falou Fala alto, eu não escutei Ele falou a primeira Disagreeing Né, João? Você tinha falado Não, ele falou Espera Espera Ah, tá Primo Falou? Terceira Era a terceira mesmo Say something another way Muito bom Next Então agora a gente entra É, o João acertou Né, então continua Nossa vida Tô querendo colocar o Raoni Mas vocês não erram Vai acabar já aqui o tempo Ah, let us see Let us see How can I put this? Quando a pessoa pergunta isso How can I put this? Ela está interrupting A green summing map Or gives you time to think Isso, eu? Agora, Heitor Vamos lá, rapidão Porque está acabando a aula Eu queria que o Raoni participasse Mas acho que não Já deu já Quando se for essa E a gente outra hora A gente termina, vai O Raoni vai logo? Eu acho que eu já sei O Raoni não queria participar Não acredito que você não queria participar Fala, Heitor Ah, sei lá A primeira How can I put this? Como eu posso colocar isso? Não, 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 não É, eu acho Essa aqui é difícil Mesmo traduzindo Eu acho que eu sei qual é Uma pergunta das respostas O que é Sam? Sam é quando você sumariza Ou seja, você resume tudo Essa daí já serviu como dica, hein, tia? Tia, sei lá É, pode falar Já deu tempo Já passei da minha hora Tia, eu posso falar? Fala logo Não, era o Heitor, gente Rápido, Heitor Quarta 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 Pessoal, outra hora Qual é o nome do site? Gente, me ajuda Eu quero acessar esse site Eu mando pelo WhatsApp, ok? Não, é porque no WhatsApp Ele tá desligado Meu celular tá desligado Ó, olha meu Meu Aqui na tela Mas como que entra nesse site? Ó ESGames Mas como que entra? Porque, olha Quando eu entro Eu digito www www ESGames Plus Dot Com ESGames Dá um print aí Um print na tela Plus Dot Com Pronto Pesquisei Entrou? Ah, entrei, entrei, entrei Beleza Depois você compartilha com os demais Beleza? Pessoal Ok So that's it for today Foi legal porque vocês fizeram coisas fáceis Mas também aprenderam coisas difíceis Ao see you next class Tem atividade lá no alunos book Viu, Breno? Tem atividade no alunos book Tá? Não coloquei para a capa de casa Coloquei aula Coloquei aula Foi boazinha hoje Para o aluno, tá? Do estudante Não coloquei aula Beijo Não, tia Não coloca aula Ué, mas é pra você? Vai Beijo Vai, pá Morra com tarefa Morra com tarefa Tá bom O Otávio tá fazendo doer meu ouvido Desse outro estourado Tchau 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 Obrigado.